São 11 dias de festa. Na cozinha, o movimento é intenso. Aqui, o pessoal coloca a mão na massa para dar conta dos pedidos. Tem a equipe que amassa os pão de queijo, tem a equipe que cozinha as coisas do caldo. Aí a gente só vem para poder enrolar e fritar. Todos que ajudam na festa são voluntários. Seu Edésio tem uma tarefa importante. Há mais de 24 anos, ele ocupa o posto de leiloeiro. Eu comecei, deu certo. E está fazendo esse ano 24 anos. Muita fé no Divino Espírito Santo, boa vontade, honestidade, paciência e alegria. Durante a festa do Divino, trabalham mais de 100 pessoas por dia. Ao todo, são mais de mil colaboradores que ajudam em diversos setores da festa. Anderson participa pela primeira vez. Estou muito feliz pelo convite que recebi para estar aqui sendo voluntário. E espero estar aqui muitas vezes ainda nessa festa, que é sensacional. E família que trabalha unida, permanece unida. Aqui, pai, mãe e filho são voluntários. Um é que a gente está ajudando, colaborando com a igreja, né? E ajudando a restaurar o lado da família. Eu acho que é importante. E a senhora, acha importante trazer a família, estar ao lado do marido, ajudar como voluntária? Com certeza. É muito importante. Desde que estejamos participando da festa e ajudando. Seja na cozinha, no balcão, na limpeza, não importa a tarefa. Aqui, todos são fundamentais. O objetivo é o mesmo e a inspiração também. Há oito anos de trabalho aqui dentro da nossa igreja, porque o Espírito Santo é gratificante. A cada ano que passa, a gente cresce espiritualmente com Deus, com amor e dedicação ao próximo.